Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar É, Sábado, Sábado! Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Erraram, erraram! Quem pensou que vocês erraram? Certa resposta! Certa resposta! Volto para as meninas! Ah, meu Deus do céu! Música 5, brusapá!